Eu transformei esse poema em rap, adaptei na verdade E fala assim ó Esfrega-me do chão sujo, como poeira eu me levanto Fuzile-me com palavras, mesmo assim eu me levanto Seus olhos de preconceito já não me causam espanto Bate com uma negolência que tá assim, eu me levanto Esfrega-me do chão sujo, como poeira eu me levanto Fuzile-me com palavras, mesmo assim eu me levanto Seus olhos de preconceito já não me causam espanto Bate com uma negolência que tá assim, eu me levanto Escreva-me na história, mentiras cruéis e retorcias Passa do sangrento, buraco negro, são minhas feridas Todo preto permitido, sua puta cabeça erguida Nunca vão entender o motivo, eu sou um ativista Minha ativista ofende, não leve tão apetacinho Eu vivo como quem me deram ouro em seu próprio jardim Como a luz, o sol, como a esperança que voa sem fim Como a constância das marés, eu me levanto assim Salve, maia, gelando Salve, sarau, terra, nosso lado Por junto Então por que se espanta ao pergadar como em casa Queria me ver ao quebrado, ombros caídos, feito lágrimas Refugiado, né seu carapalho A senhoria tá muito enganada Minha sensualidade perturba Eu não posso fazer nada Eu danço como quem tem diamantes no meio das calças Um, 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 um